Música Meu Jesus, Salvador Outro igual não há Todos os dias Eu luto a Deus As maravilhas de Teu amor Música Consolo Amém Corpo de força É o Senhor Todo meu ser Tudo que sou Sempre te adorarei Acanha, Senhor Toda a terra E cantei-nos Aquelas estades Que loucores Ao ver Ganhas E constrem E luz Não sai Ao sol Te perguntar Amém Alegre Alegre Te louco Por Deus Grande ser Viva Estarei Sempre Te amarei Lindo Parabéns As salvas Com Vendas Do Senhor Deus Jesus Amém 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 Todos os dias eu vou fazer as maravilhas do Teu amor. Nós somos um abril, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. A glória ao Senhor, toda a terra e canteu, com majestade e louvores ao rei. Ganhas que constrem e cruzam os mares, ao sol de Teu amém. A glória ao Senhor, toda a terra e canteu, com tudo o que sou, sempre te amarei. Vivo para antes a tuas promessas. 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 Vivo para antes a tuas promessas.